Demolou Vizotareva Ata nefiava Ata nefiava Eta neva Keshuna Leleka Keshuna 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 Khamirom Yurita Badi Mera Krika Khenkhe Nela Taya Bari Bari Dela Khenkhe Nela Taya Bari Chalam Jikan Khenkhe Nela Taya Bari Bari Dela Khenkhe Nela Taya Bari Bari Dela G Aita Aite Ordinando Bravo Kennedy, bravo mais solê 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 Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Víru me a orita e é que ele te abraça Tchau.